Obrigado, leva de volta. Vamos lá, Michele Silva, vem pra cá, vem pra cá, Michele Silva, vamos virar a chave, falar sobre o Internacional. Só um pouquinho, eu sei que a gente tem que chamar a Michele, mas depois que ela der a falar do Inter, nós não vamos repercutir que o Grêmio não sabe porque o soteio do Estado do Rio Grande do Sul, é isso que nós vamos fazer aqui nesse programa. Depois é tu, tá, Nicola? Não, 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 só um pouquinho. Depois tu chama ele, deixa eu te explicar. Nós temos o presidente do Grêmio, nós temos o presidente do Grêmio dizendo que não sabe por que um jogador não está no Rio Grande do Sul. Mas calma, 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 peraí, cara, ouviu que os voos estão... Não tem teto. Calma, Debreia. O celular também, cara, se eu ato com problema, tem a aplicação, tem a sinal. Ernst, o presidente Alberto Guerra segue falando, pra eu retomar o assunto do Grêmio, a gente quer o Bruno Soares à disposição. O Bruno ainda está na coletiva, assim que o Bruno se liberar da coletiva, nós vamos ao Bruno, repercutirei o seu hotel. Então, onde aprender isso? Então, 37, né, professor Felipe Gama, rola de jornalismo esportivo. Chicleta louco aqui, ó, larga o Grêmio, disse o Chicleta, larga o Grêmio. Vamos lá, Michelle, escala o Inter pra gente, boa tarde. Tudo bem, Gama, boa tarde pra ti, pra todos que nos acompanham. Antes de escalar o Inter, eu preciso dizer, confia na editora-chefe, confia na produção. Vamos escalar, então, o Internacional pra encarar o Juventude hoje à noite pela Copa do Brasil. Partida de ida, aquele climinha de revanche, o Beirahil com uma expectativa de público aí de cerca de 27 mil torcedores pra hoje à noite. E o provável Inter tem Antony no gol, a linha defensiva com bustos, Vitão. E a dúvida, Fernando ou Gabriel Mercado. Na lateral esquerda, Robert e Renan, já que Renan não está à disposição. O meio campo que começa com o Fernando ou Rômulo, Thiago Maia é desfalque, assim como Arangues. E mais à frente tem o Wesley, Bruno Henrique e Wanderson no comando de ataque, Alain Patrick e o retorno dele, Ener Valencia. Muito bem, qual hora é hoje? É hoje, tem que ser hoje, né? Por mais que eu ache que o Cudeia não vai fazer o que deveria, né, vamos pra cima dessa forma. Tomara que hoje, né, na concentração, né, ou jogadores que estão concentrados, o Inter tenha um pouquinho mais de ânimo, né, um pouquinho mais de autoestima, um pouquinho mais de autoconfiança. Tenha ouvido o recado do Ribeiro aqui, que acabou de fazer. E, cara, tem que ganhar de qualquer forma, né? O Juventude também está num salto daquele tamanho, né? Vim ouvindo algumas pessoas que falam de Juventude aí. Parece que é o Manchester City de Caxias do Sul, né? Olha a vacina. O Wolfsburg vai jogar aí, o Werder Bremer, não sei quem é que vai jogar, mas vamos pra cima, né? De qualquer forma, vamos pra cima do Pepe Roger. Hoje o Inter vai ter que ganhar o jogo. Valência está de volta, vai ter que vestir a mochila da responsabilidade. Seu Alain Patrick também, ó, a braçadeira de capitão, que já foi de tanta gente importante, botar o jogo debaixo do braço. Robert e Renan, né, vão esquecer a cavadinha, esquecer o tropeço na bola aí do meio da semana. Vamos ter na cabeça, né, que tu é o Robert e Renan, tu não é o Roberto Carlos, tu não é o Alaba, né? Tu não é o Davis, tu é o Robert e Renan. Tem muito talento, é um jogador importante, né? E hoje tem que fazer a diferença. Então tem que ganhar, deu de churumela, aquela coisa, ah, fora com o D, não sei o quê. Se está com esse pensamento, fica em casa hoje. Não vai, fica em casa, vai estar frio, vai estar chovendo, bota um aquecedor, bota uma pantufa, fica na TV, vai só quem tem a vontade mesmo de fazer dar certo. Hoje o Inter precisa do fator local pra ganhar o jogo. E, cara, vamos embora, vamos ganhar e tirar essa toca verde aí que está se avizinhando e vamos pra cima do Juventude. Pra cima, Inter! Pra cima. É hoje? É hoje. Às vezes antes de qualquer coisa, é muito melhor passar um gelado num estádio de futebol, às vezes uma urina que cai na cabeça, do que aguentar a mulher em casa. Professor! Vai pro estádio! Pelo menos lá tu não vai levar mijada! Ou vai, né? Dependendo do jogo, vai. Fala, senhora Alexandre Ervas. Pelo menos lá tu não vai levar a mulher. Obrigado.